Geraldo, meu papai tem um plantio de couve e me ensina tudo o que eu preciso saber para ajudar ele. Bora lá, querido. Segura aqui na minha mão, não solta. Meu nome é Geraldo Rodrigues, eu sou engenheiro agrônomo, trabalho com agricultura orgânica. Vou te ensinar tudo o que você precisa saber para ter um plantio de couve e ganhar dinheiro com ele. Primeira coisa, escolha da variedade. Essa variedade que você está vendo aqui é a couve manteiga. Por que eu escolhi a couve manteiga? Porque ela produz muito mais do que a couve caipira. E a diferença dela é a inserção do pedunco. Aquela couve caipira, ela é pelada aqui. Geralmente ela é assim. Ela vem com o talim e a folha começa aqui. Diferente da couve manteiga, que é tomada de folha até o pedunco. Está vendo? Essa couve aqui, a couve manteiga, produz muito mais do que a couve caipira. Então a primeira dica que eu te dou é escolher uma mudinha de couve manteiga. Segundo, espaçamento de plantio. Eu indico você plantar quatro plantas por metro quadrado. Irrigação você pode fazer tanto por aspersão, jogando água por cima, quanto por gotejamento. Planta ela em pleno sol. É uma cultura que gosta de muito sol, exigente em adubação. Use pelo menos dois quilos de esterco por metro quadrado na hora de fazer o seu plantio. Irriga todos os dias. Planta onde tem muito sol. E aqui eu gosto de utilizar dez folhas para fazer um maço, tá bom? Essas quatro pés conseguem me dar um maço toda semana. E a dica que eu te dou é, a cada quarenta dias você faz um novo plantio. Porque assim você entra no escalonamento e nunca mais vai faltar couve para você, tá bom? Geraldo, e pragas e doenças? Como o meu manejo é orgânico e a minha área já está em equilíbrio, eu não tenho problema com praga, não tenho problema com doença, não faço nenhum tipo de aplicação. Se for o seu caso, pode acontecer de aparecer uma traça das crucíferas, pode aparecer alguma lagarta. Tem vídeos aqui no nosso TikTok ensinando a fazer uma receitinha de calda de fumo, de calda de pimenta, que são produtos defensivos biológicos e naturais que controlam essas praguinhas, tá bom? Eu sei que você gostou. Quer saber mais? Então entra aqui nesse site mtr1.com.br, descobre mais sobre o nosso trabalho, beija o seu coração.